Aí ó, aí é fácil, hein? Chama! Só de boa! Fala aí Paulo! Aí é fogo, hein? Chama, nego! Ó o espelho, ó! Tá água! Que hora é essa agora, João? Três e meia! Aí galera, chegamos aí na ilha, ó! Olha que estrutura bonita, ó! E aí Paulo! Tá aí a ilha, vamos dar uma tentada aí, acabamos de chegar aqui agora. Então, ó! Ele chega lá, os peixes começam a bater aqui, né? Aí galera, ó! Paramos aí na ilha! Lugarzinho show, ó! Tá contando mentira aí, João? Só conta mentira, rapaz! E aí? Tchau, ó! Viu pela fé aqui, naê? Tchau, ó! Cadê o ar-linho do pedal, cara? Uma pedra ali, né? Bastante che垂, tá raça! Cintura boa, né, Vim? Tivesse mais cheio... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.